O marido bom é assim, a esposa fica deitadinha no ventinho, vendo o whatsapp, fica deitadinha, cochilando, querendo dormir. O marido bom é assim, enquanto a esposa fica deitada, ele fica lá lavando o prato. Pra vocês verem como é a história, viu? Agora fazendo que tá dormindo, muito bem. Tava olhando ali o zap dela, a prova aqui, o negócio de eu apoio, tá vendo aí? Olhando aqui, deitadinha, tranquila, enquanto o marido trabalha na cozinha lavando o prato. O marido bom é assim, o marido bom, enquanto a esposa fica lá deitada, ele fica aqui, lavando os pratos, certo? Pra vocês verem aqui, tem estimulha aqui, lavando o prato. Ele não deixa de ser homem, porque ele tá lavando os pratos mesmo. Essa quantidade de prato. Dois pratos e uma xícara. Beleza aí? Lavando aí, pra vocês verem aí, lavando aqui. Tá o lado errado, da bucha. Tô aqui, a bucha aqui, ó. O lado tá errado da bucha. Ah não, o lado tá certo da bucha. Lavando aqui tranquilo, certo? Enquanto a esposa descansa lá, que tá muito enfadada, né? Cansadinha a bichinha. Eu tô aqui, ó, lavando essa quantidade de prato, que é enorme. Já cansei. Já cansei. O quê? Varrei a casa? Não, aí também tá querendo demais. Aí você tá querendo uma empregada. Pala. Não pode se aproveitar também do marido, né? Porque o marido lava, faz as coisas, é bondoso. Não pode se aproveitar do marido. É. O marido lava, faz o que pode. Enxaguar agora. Passar a aguinha. Beleza? Aprenda aí, com vocês que são homens aí. Ajuda a sua esposa em casa. A fazer assim feito eu, o blogueiro. Mas quando chego do trabalho, tá aqui, ó. Nessa luta aqui ainda. Não parou a minha luta, né? Até mais tarde. Parece que os pratos não estão cegados. Três pratos só. Dois pratos e uma xícara. E duas colheres. E duas colheres. Vou botar aqui no corredor. Vou gostar água. Deitar os copos aqui, ó. Deixa isso, vai gostar. Deitando aqui os copos. Certo? Enxagulando. Pra você ver. Como é a luta do... De um marido. Que gosta da sua esposa. Né? Que preza. O casamento. Por isso que meu casamento tem dado certo. Durante 37 anos. Casado. E dá certo. Porque... Ajuda direto. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra perdida. Ainda faço isso. Tá vendo? Enxugar aqui a pia. Muito bem. Viu? Quer que seu casamento continue dando certo? Ajuda sua esposa em casa. Quem gostou. Compartilha aí. Né? Dá um... Um ok aí. Um abraço aí. Beleza? Acabei o trabalho. Agora daqui a pouco vou botar matéria no blog. Blog Visão Surubim. Um abraço aí pra todos. Um beijão. Um abraço aí.